O que eu penso com meus empresários, né? Sonhos também, né? Muitos me perguntam, ah, você acha que você tem condições de ir pra seleção? Assim, se eu falar agora, não. Se eu pegar uns cinco jogos e for bem, como foi em 2018? Que eu voltei em 2018, em três meses eu fui pré-convocado pra lista da Copa do Mundo. Coisa absurda. Então, eu acredito muito em mim, porque eu sei aonde eu posso chegar e sei que eu não vou desistir. Esquece. Sei que eu não vou desistir, eu sei que eu não vou parar. Então, eu ainda penso em coisas que possam acontecer na minha vida, como ter uma oportunidade de ser convocado de novo e tal. Entendi. Pô, e tu tava falando aí que tu tava vindo bem e tal, não sei o que, e aí tu se quebrou. Tua cabeça, cara, como é que foi? Tu teve a calma de, porra, não, vou me recuperar, ou então, caralho, fudeu. Como é que foi pra tu? É, eu sempre fui um cara zen nessa parada, assim, de cabeça. Muitos falam, eu não aguentaria. Falam comigo, assim, ó, eu no seu lugar não aguentaria, não. E eu sempre respirei pra tomar atitude. Sempre parei, pensei, vi que dá, sei que não dá. Procurei e-mails, é, conversei muito, converso muito com a minha esposa, com meus empresários, são fechamento. E ele sempre acreditando em mim, isso me dava, pô, demais, me dava moral. E o que é por, tipo assim, por fora, por exemplo, dentro de casa e ser elogiado todo dia, pô, beleza, mas não vai te dar o parâmetro. Mas você tá na rua, pô, pô, você parou, porque não tão me vendo na místia. Você parou, pô, que isso, você não pode parar, você tá assim. Não, você joga muito, você é isso, isso me ainda, acende ainda mais a chama de querer voltar, entendeu? E tô voltando, tô voltando, tô trabalhando, pô, graças a Deus que a cabeça é muito boa. Todas as oportunidades que eu tenho também, eu tento passar tudo pra molecada, principalmente do Volta Redonda ali, sabe? Que vive um outro pensamento de crescimento. Eu falei que, pô, saio daqui e tal, saí daqui, olha onde eu cheguei, pô, levei a molecada lá em casa. Então essas paradas, assim, eu fico vendo isso que me dá tranquilidade de trabalhar e crescer, e voltar e imaginar futuro, entendeu? Entendi.